E aí gente, eu sou o Biano Beteiro e eu tô tão curioso pra saber quais são essas novas transformações que eu fiquei farmando dinheiro por muito tempo, por isso eu tenho 1.3 trilhões de dinheiro aqui no jogo. E como eu prometi no último vídeo da nossa série, a primeira coisa que eu vou fazer é a fusão dos dois Siren Head azul de quatro cabeças. E qual monstro a gente vai criar agora? A Momilong Legs! Que da hora, galera! Nós conseguimos a Super Momilong Legs Monstrona. E agora eu vou gastar essa montoeira de dinheiro que eu tenho. Eu vou colocar um Creeper aqui, já vou juntar esses dois, esse aqui. Beleza, eu já posso colocar dois Creepers e juntar. Agora eu preciso liberar um espaço aqui pra poder continuar. Eu vou excluir esse daqui que é fraco, aí eu acho que já dá. Esse aqui, beleza, confirma. Agora eu coloco um Creeper, dois Creepers, junto os dois, junto aqui, junto aqui. Aí o negócio começa a complicar de novo, galera, porque... Pera aí, calma. É, complicou de novo, porque agora o que eu faço? Só tem mais dois espaços. Eu vou tirar outros fracos aqui, ó. Vou tirar esse aqui. Por enquanto, só esse. Vamos colocar mais Creeper pra gente fazer a junção. Meu amigo, mais um Creeper. A gente tá trabalhando com pouco espaço. Eu preciso arrumar isso, galera. Preciso muito arrumar isso. Eu preciso tirar esse aqui, roxinho. Eu preciso fazer a fusão dele. O bebê de amarelo. Vamos fazer uma desde o começo, pra ver se eu consigo arrumar essas fusões aqui, ó. Babão azul, babão azul, laranjinha. Aí a gente monta outro laranjinha, coloca com esse e junta com esse. GG, já conseguimos dar uma melhorada ali. Eu tô numa situação que tá difícil de saber o que mesclar. Agora eu vou comprar um Foxy desse aqui pra juntar. Opa, Shrek com... Aí, beleza. Melhorou, melhorou um mil por cento. Calma aí, galera, porque agora eu posso juntar um Patrick com outro. E a gente descobriu uma outra transformação. Não, o Minecraft a gente já tinha. Calma, eu vou ter que juntar dois Minecraft pra descobrir uma nova. Agora que eu liberei mais espaço, eu vou criar mais desses daqui, pra poder continuar aqui, ó. Aqui, agora eu junto isso. Junto os dois bebê de amarelo. E faço um Foxy. A partir daqui, eu junto dois Foxy pra fazer Shrek. Aí eu coloco aqui, ó, mais quatro Foxy. Não, era só esse aqui, tava bom. Tá, mas de qualquer forma eu vou precisar de mais. Vamos colocar mais dois aqui. A gente faz isso, junta. Faz um Patrick. Caraca, galera. Se eu continuar assim, eu vou poder fazer mais um Minecraft. Fazendo dois Minecraft, aí já era. Eu vou descobrir uma nova transformação. Vamos colocar mais Foxy desse daqui, ó. Vamos juntar os Shrek, o Sonic, Patrick. E, finalmente, nós vamos descobrir uma nova transformação. Juntando dois Minecraft. Junta os dois aqui. Ah, não. Isso aqui também já tinha. Não, agora é novo. Agora é novo. Com certeza, fizemos o roxinho. Bravo. Que tá parecendo mais azul do que roxinho. Olha como que ele fica, maluquinho lá. Doido pra brigar. Louco pra sair pra porrada. Parece eu, quando clico no vídeo, eu fico louco pra clicar no like. Que vocês não ficam? Pô, fala que vocês ficam, por favor, cara. Clica nesse like. E quem é novo, se inscreve no canal. Seja bem-vindo. Vou ficar muito feliz em ter você inscrito aqui. Mas muito mesmo. De verdade, verdadeira. Agora eu preciso fazer esse bichinho aqui sumir. Esse daqui também. Pra fazer isso, eu vou colocar mais momis. Vamos colocar umas momis. Fazer as fusões dela. Porque com as fusões dela, a gente vai conseguir chegar nesse daqui. Nesse daqui, beleza. Essas momis sobraram, na real, né? Se bem que ainda não. Que eu preciso fazer que ele ali sumir também. Então vamos usar essas momis aqui. Pra fazer mais. Isso aqui, isso aqui. Agora vamos fazer mais um desse. Aí, fizemos aqui. Esse aqui, beleza. Essa fusão. Pelo amor, eu vou ter que fazer até chegar... Meu amigo, até chegar no Buzz Lightyear. É muita coisa. Aí, finalmente chegamos no Buzz. Agora juntamos aqui. Finalmente chegou onde eu queria chegar. Porque agora eu não vou comprar os mais baratos. Eu vou excluir esse babão azul aqui, ó. Tchau pra você. Obrigado por vir. Porque agora eu junto Kweeper com Kweeper pra fazer as fusões aqui, ó. Aqui, beleza. E aí a gente vai fazendo assim, ó. Mais quatro. Aí a gente junta aqui, junta aqui pra fazer o outro ali, ó. E a gente vai só assim, galera. E como vocês podem ver, a gente já pode descobrir uma nova transformação que é juntando duas momi. Porém, o meu objetivo no momento é poder ir pra briga, galera. Eu tenho só 94 bilhões. Só vou terminar de completar aqui. E olha, eu vou pra briga. Se eu não conseguir vencer esses bichos, eu não sei quando que eu vou conseguir. Fala sério. Vai pra batalha aí. E vamos ver se a gente... Opa. Tá indo rápido lá a vida deles. Pô, as momi joga tipo uns foguetão, galera. Olha isso. É, que nós ficamos bravos agora, time. Ah, não. Que negócio é esse lá do outro lado, time? Não faz isso comigo, não. Olha o tipo. Os caras têm um trilhão de tropa lá agora, galera. Calma, que ainda vai dar. Confia. Confia no quê, parça? Olha isso. Eu desisto disso. Eu vou embora. Pelo amor de Deus. Não dá não, véi. Ô, eu fiquei mó horas pra juntar o dinheiro aqui, pra upar minhas tropinhas. Eu vou ter que fazer a lendária fusão das duas momi long legs. O que será que a gente vai criar juntando as duas? Vamos ver. Três, dois, um e... Nós criamos um Huggy Huggy vermelho, olho de babão azul, roxo, com garras sinistras, do doutor Octopus. Foi um belo nome que eu criei? Espero que sim, galera. Tá, nós criamos um monstro gigantesco aqui. Agora eu vou fazer as fusão que dá pra fazer aqui, pra tentar ficar mais forte, porque não é possível. Opa! Temos uma Kissy Missy braba ali agora. E eu vou entupir de tropinha aqui, ó, conforme eu posso, né? Também não tô tão cheio da grana assim, não. Juntei só mais um pouquinho de dinheiro. Tem mais um Patrick aqui, um Shrek. E agora? Meu dinheiro vai acabar. Isso, né? Olha lá, meu dinheiro acabando. Vou fazer mais uma fusão aqui só. E pronto, acabou o dinheiro. Fala que agora dá. Eu tenho uma tropa super forte que joga raio. Meu Deus, os caras vão dizimar meus bichinhos na velocidade da luz. Consegui derrotar um lá, pelo menos. Pena que os caras vêm me bater aqui, porque eu quase derrotei o vermelhinho deles lá, ó. Faltou pouco. Agora eu tentei uma estratégia um pouco diferente pra ver se eu consigo ganhar um pouco de tempo. Além de colocar mais tropas e mais fortes, eu coloquei um Kuiper aqui que fica parado e o outro aqui. Porque quem sabe, na hora que eles derrotarem meus personagens que andam, eles vêm pra cá. Pra não vir derrotar o meu cara mais forte já do começo, entendeu? E talvez isso dê certo. Vamos ver. A ideia é que eles vão pra direita a hora que eles terminarem de derrotar. Aí eles foram pra direita. Perfeito. Eu consegui derrotar o cara lá atrás. Agora falta esses daqui, ó. Mano, não falta tanta coisa assim não, galera. Falta só, tipo, a metade do time deles. Pelo amor de Deus. Eu fiquei umas quatro horas vendo propaganda pra conseguir esse dinheiro. Pra agora você me dizer que durou dois rounds. Galera, eu vou embora. Obrigado quem assistiu. Deus abençoe. Tem dois vídeos na tela. Vamos pra um desses dois. Se vê daqui a pouco. Porque eu vou sair desse jogo agora.